O que a gente já tá saindo? Vamos lá. Você vai lá. Ela é do Lula. Eu não sei onde que é o Lula. O Lula é ali. Eu vou com ele. Vem, vem, velho. Declaramos venda, que abre os outros dos compradores. Abençoamos a vida desta mulher, Senhor. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, porção dobrada neste lugar. Quebrando o julgo, abençoamos, Senhor, a venda, esse comércio, Pai. Em nome de cada vendedor. É só abrir.